Me Pega Com Jeito Olhar devido, me tira do sério, me vira cabeça Estou apaixonado por você, completamente louco por você Vem antes que eu enlouqueça, coração bate no peito de paixão Ai, 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 fica doido pra cair na tua mão Ai, 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 coração bate no peito pra valer Ai, 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 perde a força e quando encontra com você Ai, 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 ai Se não me dá bola, eu perco a vergonha e me ofereço Você não me sada, eu fico morrendo de tanto desejo Estou apaixonado por você, completamente louco por você Bem antes que eu enlouqueça, coração bate no peito de paixão Ai, 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 fica doido pra cair na tua mão Ai, 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 coração bate no peito pra valer Ai, 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 perde a força e quando encontra Com você, ai, 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 ai